Após uma criteriosa avaliação, a comissão chegou aos 18 títulos que integravam a competição deste ano. E 11 categorias foram contempladas. O prêmio de melhor produtor executivo ficou com Maurício Santos da Silva, pelo curta Ed. Melhor é de som de som é de Tiago Belo, por Tomou Café e Esperou. Pedro Caran ganhou melhor direção de arte, pelo curta Férias. A melhor montagem foi dada a Matheus Renzi, pelo codinome Beija Flor. O prêmio de melhor fotografia ficou com Pablo Chasserro, pelo curta Cassandra. Melhor roteiro foi de Armada, feito por Ednei Pedroso. A melhor direção ficou com Yuli Gerbazi, por Férias. Já o troféu de melhor atriz foi de Aline Jones, pela atuação no curta Princesa. O curta Matador de Bagé foi o grande vencedor da noite. Levou três prêmios para casa. O de melhor música, de Frank George, melhor ator, dado a João França, e também o melhor filme. Na saída ali da premiação, os vencedores nem acreditavam no que estavam vivendo. É uma alegria gigante, assim, porque todo mundo se comoveu e teve no filme, todo mundo participou, sabe? Ninguém disse não e todo mundo topou aquela ideia louca de fazer um tiroteio no meio da brode, da pasta da matriz, de tudo ali, sabe? Aquela sangueira acontecendo e foi maravilhoso, assim, foi maravilhoso. Realmente não esperava, na verdade, mas foi muito bom receber. E acho que esse filme, a diferença foi que eu foquei mais na direção que no roteiro. Geralmente eu me foco mais no roteiro do que na direção. Então, pelo jeito, fez efeito. E no dia dos pais, a filha do também diretor gaúcho, Carlos de Arbasi, reconheceu a influência dele na sua formação. O que eu aprendi com o meu pai, assim, sendo assistente dele, eu vendo ele, é o cuidado com o roteiro e o trabalho com atores, assim. O pai pode, às vezes, não dar muita bola para foto, ou arte, ou estética, tipo, mas os atores sempre estão bem, porque ele faz questão de ensaia muito. Então, acho que isso foi o que eu aprendi com ele. Então, acho que isso foi o que eu aprendi com ele.